Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano Nogueira e esse é o canal Já Contei, hoje com mais um vídeo com as últimas novidades dos nossos youtubers favoritos. Não esquece do seu joinha, ele é super importante. Hoje aqui no canal já tiveram dois outros vídeos, um às 11 horas da manhã e o outro às 3 horas da tarde, então confere para ver se você não perdeu nenhuma novidade. Aproveita e ativa o sininho que assim você não perde nenhum vídeo. No vídeo que eu publiquei às 11 horas da manhã, eu falei sobre o crush da Thalita Meneguin e pronunciei o nome dele errado. O nome dele é Mohamed, apesar de se escrever Mohamed, o nome dele é Mohamed e ele foi participante da primeira edição do Masterchef Brasil. Já no vídeo que eu publiquei às 3 horas da tarde, a Flávia Pavanelli abriu o jogo e falou aí sobre as últimas polêmicas que ela se envolveu recentemente. Para conferir, o link vai estar aqui na descrição. Kéfera e o namorado Tassi Munhoz receberam vários elogios recentemente nas suas redes sociais. O motivo foi uma foto que eles postaram em trajes de banho. E já está no ar o segundo episódio da websérie Estevam on Board. Bruna Louise finalmente chegou na Croácia e eles aprontaram todas por lá. Eu noticiei bastante sobre essa websérie aqui no canal e vale a pena vocês conferirem. O link vai estar aqui na descrição. Aproveita e te inscreve no canal do Estevam para não perder mais nenhum dos capítulos. E no último final de semana rolaram os últimos dias do Rock in Rio edição 2017. E claro, vários youtubers e influenciadores digitais passaram por lá. Mas quem causou nas redes sociais foi Nina Gabriela, Jessica Dantas, que posaram juntas com looks bafônicos. A Nina então parou a internet com o seu look ali todo diferentão, uma super trança cor de rosa. A foto dela bombou nas redes sociais. A linda Josi Ramos também estava com elas por lá. Postou também fotos nas suas redes sociais e foi só glamour. Elas estavam a convite de Niel no stand que a marca teve lá no Rock in Rio. E o concurso que foi assunto ano passado, esse ano, promete render muito mais. As regras mudaram e já está dando o que falar nas redes sociais da marca. Várias pessoas estão questionando e falando que a forma escolhida para esse ano está bastante injusta. Para aí que eu vou explicar. Esse ano vai funcionar da seguinte forma. 22 meninas que disputaram as batalhas do início do ano até agora, mais 20 meninas indicadas pela marca vão disputar o prêmio. Exatamente essas indicações não agradou. A principal reclamação dessas novas regras são que meninas que foram indicadas pela marca tem quase um milhão de inscritos. E vão disputar voto popular com meninas que tem um alcance muito menor. Essa reclamação são das pessoas que estão seguindo o concurso e também de pessoas que estão participando do concurso. Nas redes sociais da marca, várias pessoas reclamaram dizendo que esse é um concurso de cartas marcadas. A polêmica está instaurada e vamos ver como é que vai acontecer aí os próximos capítulos. Vamos acompanhar de perto. Bom pessoal, essas foram as notícias de hoje. Não esqueçam do seu joinha, ele é super importante. Me segue lá no Instagram também, a gente se vê aqui todos os dias. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.